Rapaz, os caras chamam a gente pra vir na pescaria Falar que é rancho, que não sei o que lá Que vai apoiar aqui no rancho, no meio do mato Mas dá uma olhada a estrutura dos homens Ai, tomar no cu Não vem mais não Olha agora, ó Os pescadores O barco que é bom, tá tudo só na água só Vem com o tanque cheio e volta com o tanque cheio Ninguém pesca porra nenhuma Dá uma olhada aqui agora Fico olhando Olha, dá uma olhada Olha Os caras tudo aqui no rio Olha os pescadores Olha, mais gol de pescador, dá uma olhada Mas o de chope lá não é só lá não Aqui no rio tem mais o de chope também Olha, ó Agora dá uma olhada, agora eu quero mostrar pra vocês Dá uma olhada Ó, dá uma olhada Ó a mesinha Ó a mesinha dos caras Olha o pescador Que vontade de pescar que eles estão Olha Ó a mesinha dos caras Olha Olha Meu Deus do céu Ó, não dá Não dá Eu vou pegar isso aqui pra mim Meu Deus do céu Obrigado Ó Juro por Deus Os caras encheram o tanque pra vir E vão embora com o tanque cheio Até agora não comi um lambari até agora Ó Ó Ó